Aí, mais um entregue aí, ó, Volkswagen Up, com o kit i-System. Finalizada. Porta-mala. Porta-mala bem clean. Usar o porta-mala normalmente. O kit foi montado com mangueira prensada, tá? O filtro que ele colocou aqui, um filtrinho usado já, que ele quis colocar, mas tranquilo. Mangueiramento tudo prensado nas quatro rodas. E o mangueiramento que alimenta o bloco de válvulas também. Apertar o segredo aqui. Apertar o segredo aqui. Tô acostumado com carro grande, tio. Pega esse carrinho pequeno até estranho, cara. O carro ficou bem gostoso. Tranquilo de se andar. Segurança 100%, né? Usando as mangueiras prensadas, a segurança aumenta em 100% aí. Não que a questão das mangueiras PU serem ruins, tá? É que a mangueira PU é um tipo de material que não pode tomar caloria, tá? Não pode receber caloria. Que ela danifica, ela estoura. A gente aqui instalou até hoje aqui, desde quando a gente tem a loja aqui, mais de 300 carros aí no ar. Todos com mangueira PU. Nunca tivemos problema, tá? Então pode ficar tranquilo. E aí, Bruno? O carro ficou super gostoso. A questão da mangueira prensada é que a gente consegue sanar esse problema aí, esse risco de algum aquecimento que possa danificar a mangueira, tá? Eu mesmo no meu carro uso mangueira tradicional em PU, nunca tive problema, tá? O segredo é uma boa instalação pra evitar possíveis danos e possíveis problemas, né? É isso aí, o carro ficou super gostoso. Ficou muito bom de andar. Mais um pras ruas. Graças a Deus aí, Deus tá abençoando, tá trazendo serviço pra gente. Cada dia a mais a gente tá se especializando, procurando aprimorar mais e mais e trazer mais qualidade no serviço pro cliente. Ninguém é perfeito, porém cada um tem seu tempo de aprendizado, de mais conhecimento. Com o tempo aí a gente vai pegando mais detalhes, mais mínimos acabamentos aí pra gente poder dar uma qualidade melhor no carro do cliente, certo? Agradeço a atenção de todos aí e vamos pro próximo projeto que é um Palio Blue Edition 2015, carrinho top, certo?